Rá, vaidosas! Nosso VEDA de hoje é especial porque eu convidei três amigos meus pra colar cílios postiços e vocês vão reagir aqui comigo como que é homens colocando cílios postiços. Vamos ver como que saiu isso. Vê se tá focando, Lucas. Tá focando o quê? Vê se tá focando. Focando? Mostra! Fala, oi meninas, tudo bom? Gente, ele é lerno. Oi meninas, tudo bom? Vocês sabem quando eu falo pra vocês que tem os dois amigos mais lernos do rolê? É eu e esse ser humaninho aqui. A hora que a Maria me arrasta pra fazer, né? Botar cílios. Pode começar, Lucas? Pode. Ó, isso daqui é os cílios que você vai colar, tá bom? Tá. Fechando. O Diogo aqui tem uma cola. A cola você tem que esperar um pouquinho, tá? Pra deixar ela no ponto. Quando ela começar a ficar azulzinha, meio, sabe? Meio roxinha. E essa daqui é a pinça. E uma toalha pra ajudar a esperar secar os cílios. Caso saia sangue dos meus olhos. É, pode ser também. Uma ligação. Uma muito importante. A cola eu coloco aqui ou coloco no meu olho? Olha, que esperto. Ele vai medir. Tá, tirei aqui. Aí eu vou abrir essa cola. Ó, tá mudando de cor. Caramba, eu vou me transformar. É fluorescente. É, é bom bonito, né? É. Passei a cola. Tem... Ih, não sei se tá suficiente. Ah, não entendi, mano. Vou colocar embaixo ou vou colocar os dois em cima dos dois hoje? Aí é tu que decide. Como que tu acha mais bonito? Vai. Se mudar de cor é porque eu já posso colocar. Aí eu fico admirando ele. Aí tu fica admirando. Mas e o outro, Cílios? É muito grande, né? Como vocês usam isso? Ai, que ferro. Tá igualzinho o meu. Eu acho que esse lado nem tá com cola, mano. Tô colocando uma errada. Abre o olho. Deixa eu ver. Olha pra bateria. Caraca. Ah, vou usar essa técnica, hein? Jesus! Calma, que eu tô ficando nervoso, que eu tô lá no negócio da minha cara aqui. Foi, hein? Foi? Foi, hein? Tá lindo. Não tô enxergando. Ó, grudou. Esse daqui é muito maior que o meu olho. Essa, mais duro. Olha aqui pra câmera. Mano, olha isso. Será que não dá canseio de pele, não? Pra ser colorido, assim? Não. Grudou já? Grudou? Perdi. O que tá? Oi. Foi? Não. Agora tem que arrumar, ó. Ah, tá muito feio isso aqui. Parece que eu tenho dois olhos. Tem um lado certo pra colocar? Porque esse aqui tá melhor que esse. Não sei. Essa é a sua pergunta? Não, não. Esse aqui eu vou fazer certinho. Já vi a medida aqui. Olha, gente, que sempre. Vocês acham que eu mandei bem? Não? Não posso melhorar? Não. Pô, mano, mas foi sem querer que eu errei, ó. Eu fui foco aqui do teu rosto. Eu fui. Ah, mas cola mais, ó. Ó, você vai apertar mais? Nossa, igualzinha. Vou colocar... Até o weekend, né? Vou colocar... Meu, sabe o que eu tô me sentindo? Aquela... Aquele carro... Aquela carro menina do Carlos. Eu sei. Que tem os cílios, sabe? Eu tô me sentindo, ó. Tá muito feio isso aqui. Mano, foi... Caraca, velho. Por pouco, né, Diogo? Por pouco. Pra que que serve a pinça? Eu não entendi isso. Caraca, que lindo. Um zoom agora. Maravilhosa. Igualzinho. Você tá lindo, Diogo. Não, esse daqui tá feio mesmo. Esse daqui tá até pra dispensar. E foi isso, né? Não é fácil? Não. Meu Deus, eu vou ficar cego. Mas o Toshi tá certo? Não. O restante tá bonito? Bonito não. Tá... Tá... Você quer ver como você aplica as cílios postiça? É só esse aqui, tá feio? É só esse aqui. O restante tá bonito. Onde tu acha que tu errou? Em tudo. Ó, com o olho fechado parece que tá certo. É, parece que tá certo. E foi isso, vaidosos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem mais tipos de vídeo assim, deixem like. Quero agradecer aos meus amigos lindos que vieram aqui, me ajudar a gravar esse vídeo, gente. Amo vocês demais, tá? E obrigado, vaidosos. Um beijo. E até a próxima vez. Não esquece do joinha, de se inscrever no canal, de ativar a notificação e tchau.